A evolução em sua saúde vai começar. Todos nós vivemos num mundo excessivamente poluído. Quem não fuma, respira o cigarro alheio. Ingerimos alimentos processados, com muita química, agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, corantes, espessantes, hormônios e componentes nocivos. Vivemos sob pressão, estressados em um ambiente altamente competitivo. Cada vez vivemos mais doentes, debilitados e cansados. E sem saúde, não podemos viajar, trabalhar, construir riqueza e aproveitar o melhor, o que a vida tem de melhor. Como ter saúde? Num mundo onde não ingerimos os nutrientes que necessitamos? Quer saber como? Você vai conhecer agora a empresa que vai revolucionar sua qualidade de vida, seu bem-estar, saúde física e financeira. Conheça agora a Bonifica Mundi. A empresa faz parte de uma holding de indústrias que há mais de 28 anos pesquisa, formula, desenvolve e comercializa produtos de altíssima qualidade que revoluciona a saúde das pessoas. São diversos produtos que ajudam na prevenção e no combate de doenças, fortalecendo o sistema imunológico, ósseo, endócrino, intestinal, respiratório, urinário, neurológico e psicológico. Em apenas 3 anos, atuando no sistema de network marketing, a Bonifica Mundi está se espalhando pelo Brasil e por diversos países do mundo. São mais de 40 mil consultores promovendo saúde. São mais de 350 franquias em todo o país. Com uma fábrica de 9 mil metros quadrados de área construída e mil metros em sua sede administrativa, a Bonifica possui uma das mais competentes equipes de gestão do mercado, fundada pelos empresários Mark Onell e Dorvalino Ricardo. A Bonifica Mundi possui 9 pilares que fazem dela a empresa com maior potencial de crescimento no Brasil e no mundo, oferecendo a oportunidade de clientes ganharem saúde e dinheiro, atuando como embaixadores da marca. Cuide da sua saúde. Das pessoas que gosta e ama. Propague saúde pelo mundo e transforme sua vida física e financeira. Se torne um consultor agora. Bonifica Mundi. Saúde no corpo e no bolso.